Olá, eu sou a Sabrina, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aqui eu sou vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, o FSM. Eu fui para a Universidade de Limerick, a UL, para fazer o período de doutorado sanduíche, como bolsista PDSE CAPES. E lá eu fui muito bem recebida pelos professores, que são muito acolhedores, pelo staff da universidade. Eles são muito preparados para receber alunos internacionais, inclusive tem secretarias de apoio ao aluno internacional, programam passeios nos finais de semana, ajudam a arrumar a acomodação para quem opta por morar ali perto do campus. Eu, no primeiro mês, morei ali mesmo, na Capavilla Village. São acomodações em que o aluno pode ficar todo o tempo do curso. Cada quarto é uma suíte, então o aluno tem o seu próprio banheiro. Isso é bem bom. E depois desse primeiro mês, eu optei por morar no centro da cidade. Na universidade, eu tive pleno acesso à biblioteca, onde eu encontrei livros que eu não encontraria aqui. Eu pude fazer três disciplinas, que foram Revoluções Literárias na Irlanda, Literatura de Imigração e Literatura Gótica Irlandesa. Como a minha área de estudo é literatura irlandesa, isso impactou muito positivamente na redação da minha tese, que eu concluí agora em fevereiro de 2020. O que mais? Na cidade, que é bonita, organizada, cheia de áreas verdes, eu recomendo passeios ao ar livre, como no People's Park e nas trilhas que a cidade oferece. Revoluções Literatura de Imigração e Literatura de Imigração e Literatura de Imigração.